Para muita gente, férias é sinônimo de viagem. Por as malas no carro e pegar a estrada. Mas antes, é preciso ficar atento às condições do veículo. A maior causa de morte por acidentes em Minas Gerais são os acidentes automobilísticos. Portanto, vale a pena levar o carro na revisão antes de viajar. Quando a pessoa estiver deslocando para o local que ela deseja passar suas férias, faça aquela vistoria no veículo antes, dê uma olhada na situação de pneus, óleo, se está em condições de rodar, situação das luzes. No caminho, no deslocamento, não faça trechos muito longos dirigindo. Dê preferência por parar em pontos estratégicos. Calcule a sua viagem. Se programe, vou parar em posto tal para fazer aquela parada, dá uma olhada. Não dê carona estranha, isso é importante também. Ao dirigir, mantenha sempre a atenção voltada ao trânsito. Não fique atendendo o telefone, falando. Não deixe dispersado durante a viagem, para que você possa chegar com segurança no lugar que você almeja e possa ter umas férias tranquilas. É comum que as estradas fiquem cheias nesta época do ano e muitas vezes acontecem engarrafamentos. Nessas situações, tem muitos espertinhos que tentam cortar caminho pelo acostamento, atitude ilegal e passível de multa. Tem muita gente que você observa que o trânsito começou a ficar um pouco lento, ele já joga para a direita e faz o acostamento em uma via particular. Isso não é previsto, não é admissível no Código de Trânsito, passível de penalidade e de multa.